Vamos lá, com isso que nós temos já dá para criar os nossos primeiros exemplos, então já tem um banco de dados, dentro desse banco de dados eu tenho uma tabela usuários e dentro dessa tabela usuários eu tenho dois registros ali já criados. Vamos para o Visual Studio, vamos criar aqui primeiro um projeto, então arquivo, vamos criar um novo projeto, ok, para uma melhor organização e estrutura dos projetos nós vamos criar um projeto do tipo Solutions, que é uma solução própria aqui, então posso criar uma solução, apontar uma pasta para ela e fazer diversos projetos ali dentro. Isso é muito utilizado em sistemas um pouco maiores aí, onde os usuários ali, os programadores precisam de uma organização dentro daquele projeto, como a gente está trabalhando com o MVC, o MVC foca diretamente aí na organização, nós iremos utilizar esse tipo de projeto. Então vem aqui em outros tipos de projeto, se você clicar aqui no mais ele vai aumentar e habilitar essas opções e aqui nós temos uma soluções Visual Studio, vamos criar justamente isso, uma solution. Vou chamar ela de BD Projeto, ok, e vou clicar em ok, ele vai criar então aqui não um projeto, mas uma solução de projeto, que é como se fosse uma pasta para a gente armazenar o nosso projeto. Eu não falei ali o local onde seria criada essa solução, eu não cheguei a mostrar, mas quando você entra aqui em projeto, ele fica sempre, aponta com padrão se você não mudar para a pasta de projetos do Visual Studio. Então essa solução, ela vai ficar aqui dentro da pasta de Visual Studio, Projects, e agora eu vou ter aqui esse BD Projeto, que é nada mais nada menos que uma solução onde eu posso colocar aqui diversos projetos. Já é um pouco diferente dos anteriores que a gente tinha feito, que é a área, a banda, o que foi do curso anterior. Então para ter uma questão de organização minha, para que no final eu pegue todo o material do curso e envio para vocês, eu já sei que eles vão estar dentro aqui dessa pasta BD Projeto. Todo projeto que eu fizer nesse curso vai estar aqui dentro. Mas para que ele esteja ali, eu tenho que criar os novos projetos a partir dessa solução, e não aqui em arquivo novo projeto. Para criar a partir dessa solução, é só você vir com o botão direito sobre a solução aqui, onde nós estamos, e aqui então você pode adicionar um novo projeto. Então botão direito, adicionar, novo projeto. Tendo adicionado o novo projeto à solução, aí você pode escolher o tipo de projeto que você vai trabalhar. Vamos aqui em Visual C Sharp. Eu poderia já selecionar para que ele trabalhasse com um projeto aí em ASP.NET, mas por enquanto eu não vou fazer isso, para a gente poder então primeiro trabalhar a conexão com o banco. Eu posso colocar aqui somente um aplicativo de console, um console application, caso o seu não esteja aí traduzido. Aqui então em aplicativo de console, dá um nome para ele, eu vou colocar aqui, pode ser... Conexão, conexão BD. Então vai ser um tipo de projeto aí, de aplicativo de console para a gente trabalhar a conexão com o banco de dados. O nome aí pode ser qualquer um, não faz muita diferença o que você vai estruturar ali não. Vou dar ok, ele vai gerar ele aqui para mim e vai abrir uma classe. Ele é basicamente uma classe onde você consegue programar aqui dentro dela. E o que eu vou fazer nessa classe? Eu vou fazer justamente a conexão com o banco de dados. Quem faz a conexão com o banco de dados aqui no C Sharp, utilizando o SQL? É o SQL Connection. Então nós vamos utilizar essa classe, que é uma classe que vem aí do A do ponto NET. O joia do ponto NET é um conjunto de bibliotecas que distribuem diversos frameworks para a conexão com o banco de dados. É algo, se for entrar nisso, é algo bem teórico mesmo, já está bom demais vocês saberem que faz parte aí do A do ponto NET. Eu mesmo sempre programei o C Sharp e se for para explicar, na verdade, o que é esse conjunto de bibliotecas e tudo isso, eu não sei. Isso é coisa teórica, isso é mais coisa de faculdade mesmo, onde eles colocam, colocam isso aí e na prática mesmo os alunos precisam implementar por fora. Então o A do ponto NET é a classe de bibliotecas que nós vamos estar utilizando aí frameworks para a conexão, como por exemplo o SQL Connection. Aqui ele nem vai reconhecer ele, porque se você deixar somente SQL Connection, ele exige que você importe a biblioteca para que ele funcione, tá joia? Se você só coloca dessa forma aqui, ele vai te dar a opção para você utilizar a systemdata.sqlclclient, aqui ele então colocou ela. Se você quiser pode eliminar as anteriores, botão direito, organizar uso, remover os desnecessários, assim fica mais fácil também para vocês entenderem quais são as bibliotecas associadas ao projeto. Aquelas outras ele cria por padrão, mas a gente não está utilizando. Então systemdata.sqlclient, ela é utilizada. Então aqui em SQL Connection, quando eu colocar o ponto, ele vai começar a me dar as propriedades que eu posso aqui passar para iniciar uma nova conexão. Vou explicar sobre ela e nós vamos montar a nossa primeira conexão aqui já na próxima aula.